A imagem, tipo o rosto, né? O rosto, pelo menos tu vai ver que é meu. Agora, isso que tá aí, a mão aqui, tipo a colar aqui por baixo, não confirmo. É ela assim, nem mais alterar algumas coisas. Por exemplo, de lhe tirarem a cueca, ficar nua, isso não aconteceu. Essa foto que tá aí, eu posso dizer que é minha, porque eu tive no iPad, nos meus telefones. O ano passado, eu fui assaltada em minha casa. Alguns fãs, não sei se ouviram dizer, mas algumas pessoas sabem que eu fui assaltada. Sim, era brincadeira, pois ainda aí, vai me dar ver como é que é o teu corpo, como é que é o meu. Essa brincadeira toda das meninas, às vezes, quando estão a conviver. Já há muito tempo, eu não posso mentir isso, né? Já foi há muito tempo e eu fui assaltada. Os meus fãs ouviram, alguns ouviram, algumas pessoas na sociedade sabem, se tiverem dúvida vão até a DINIC, puxam o processo. Vão verem que ano é que eu fui assaltada e por isso é que muita gente sabe que eu tive que mudar de bairro, que eu praticamente ia me matar e as pessoas sabem. Foi o ano passado, eu me recordo que foi mesmo lá na casa dele, nas brincadeiras, aquela nossa brincadeira. Terra Nova, sim. Naquela, estávamos a tirar umas fotos, mas ninguém estava nua, no iPad, nos telefones. Foi aquela, depois do assalto. Mas eu vi, o tempo foi passando, então tipo, o ano terminou, nunca aconteceu agora. Para surgir isso, não sei. Não, porque do jeito que está, estou praticamente nua, né? Aquele topo só está ali a tapar, eu estou praticamente nua, então eu não posso afirmar aquilo que eu nunca fiz. Sim, é mentira aquilo. Alteraram alguma coisinha aí. Não digo que a foto não foi tirada, né? Foi, mas... Quem gosta de mim de verdade, não vai desistir de gostar da própria lixa por causa de uma calúnia ou defamação das pessoas. Vão continuar a me apostar, eu vou continuar a trabalhar e manter sempre bem os meus fãs. Fazer boa música para não decepcionar, mas, de coração, pedir uma sincera desculpa. Principalmente os meus fãs, porque eles que me fazem, eu dependo deles. Então, se eles, nesse momento, são meus fãs, não vão me deixar na mão, eu tenho a certeza absoluta. Não vou deixar, porque além de eu ser bailarina dele, minha amiga, crescemos juntas. Já estamos nessa batalha há muito tempo. E não vai ser por isso agora que eu vou deixar a minha amiga, a minha cantora. E. E. Em N is. 5ª. Em! Em!